Ao todo, a polícia de Timão, no Maranhão, apreendeu 110 quilos de maconha. Uma parte da droga foi confiscada no conjunto Novo Tempo e o restante foi apreendido no lixão da cidade, acondicionado em sacos de 60 quilos. O delegado de homicídios do município conduziu a operação e prendeu inicialmente um homem e uma mulher responsáveis pela droga. Já vi um levantamento por parte da polícia civil do Maranhão, especificamente aqui em Timão, através da delegacia regional, da delegacia de homicídios, 20, 30 dias acompanhando o movimento de tráfico, especificamente no conjunto habitacional que tem aqui fora da cidade, na realidade funciona como uma espécie de entreposto. Fica à margem da BR, então estrategicamente o tráfico acaba sendo um local de muito movimento. Eles serão autuados aqui na central por tráfico e associação ao tráfico. O homem preso com 100 quilos de maconha disse se chamar Diego Carlos dos Santos e ser natural da cidade de Araguaína, no estado de Tocantins. Mas a polícia suspeita que esse não seja o verdadeiro nome dele e que ele também não seja do local de onde ele diz ter nascido. Essa maconha, como todo mundo viu, essa maconha estava lá no lixão, eu apenas estava pegando lá uma para me fumar só. Você é usuário, Diego? Sou de maconha e sou trabalhador, só isso. Enquanto nossa equipe de reportagem esteve na central de flagrantes de Timon, mais 10 quilos de maconha foram encontrados em um bar do conjunto Novo Tempo, em poder de uma mulher e um garoto menor de idade. O que tem a ver com essa cocaína e essa maconha? Você já tem passagem pela polícia? Você é usuário? Obrigado.